Olá, filhos! Seus amigos! Tudo bem? Seus amigos! Seus amigos! Entrega, filho! Ele não foi embora ainda! Olha o caminhão! Olha o caminhão! Cuidado! Olha o caminhão! Olha o caminhão! Olha o caminhão! Olha o caminhão! Dá joinha! Olha o caminhão! 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 Ele está impressionado! Olha o caminhão! Olha o caminhão! Olha o caminhão!